Mãe da terra negra, a deusa, a mãe original do mundo, mãe da única raça, a raça urbana. Somos todos filhos da preta, da preta sexualidade africana, filhos da sua pobreza, filhos da mama lacuna. Todas as cores de pele são da África, todas as matrizes e tribos são da África. Somos todos filhos, somos todos irmãos, filhos da deusa, da deusa do Eva, da deusa da beleza, da deusa do rei. Somos todos filhos da vida, da deusa, filhos da mama lacuna. Todas as cores de pele são da África, todas as matrizes e tribos são da África. Que o Brasil é preto, negando a Zeca dá deus. Real, que o Brasil é preto, negando vai me. O Brasil é preto O Brasil é preto O Brasil é preto O Brasil é preto Como é ver essa mação E esse é... O Brasil é preto Filhos de bandera, bandera negra Ei, bandera negra Filhos de bandera, bandera negra A bandera negra A mãe oriental do mundo Mãe da alma e da paz Mãe da paz Somos todos filhos da prega Da prega ancestralidade Filhos da tua velha Filhos da mama Todas as cores de cais são Amém Todas as matrizes e filhos são Amém Américo e filhos de canto são Amém A velha, a gente só Fica em relação Amém Brasil, a sécula América Tuas mamas Filhos da boca ys de morta Lícido, alemão Que o Brasil é feito 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 O Brasil é preto, é tranquilo, é preto, é legal A lei é legal, o Brasil é preto, é quando é devastação E na verdade é legal que é bacana, bacana é É bacana é na chica, bacana é marinha, todo mundo é o sul e o nosso Na América, na América, bacana é camposa, a raça é da índia, na portela Na América, na América, bacana é marinha, todo mundo é o sul e o nosso Na América, na América, bacana é marinha, todo mundo é o sul e o nosso Na América, bacana é marinha, todo mundo é o sul e o nosso